neste momento pessoal nós estamos aqui no balneário da nona na estrada de ponta de pedras então eu te convido você que tem vontade de conhecer a região de santarém aqui na estrada de pontas de pedras tem um ótimo ambiente familiar pra você curtir comer aquela galinha caipira e tomar aquele banho maravilhoso balneário da nona na estrada de alter do chão e pontas de pedras vamos tomar banho então muito maravilhoso uma água muito maravilhosa cristalina aqui eu te convido ae pessoal pessoal brincando aqui é maravilhoso olha isso é bacana é legal aqui é muito bonito olha muito bonita olha o balneário bacana é 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 Obrigado.